Hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, a Toca Livros traz um presente pra você! Mulher de 40 anos, escrito por Regina Beatriz Simões. Ela é psicanalista e trabalha na área da saúde sexual clínica. Ela dá aula no curso de pós-graduação da Universidade FAMEC de Belo Horizonte, também na área de sexualidade clínica e também na Faculdade Suprema de Juiz de Fora. Com tanta especialidade assim, ela resolveu compilar um livro que fala da mulher de 40 anos, a mulher que está chegando aos 40 anos ou que passou dos 40 anos ou que está vivendo esse momento de 40 anos. São relatos, depoimentos, análise clínica de outros médicos, contando toda a transformação, tanto clínica, ou seja, física hormonal, como também social na vida de algumas mulheres. Transformações O que deseja a mulher de 40 anos nos dias de hoje? Como ela vive seus afetos e sua sexualidade? O que a torna diferente da mulher de gerações passadas? Esses questionamentos confirmam a ideia de que a sexualidade feminina, embora pouco estudada em faculdades de psicologia ou medicina, é um dos assuntos mais estimulantes para a pesquisa, em razão da multiplicidade de fatores sociais, econômicos, familiares e culturais que a condicionam. A sexualidade feminina é um tema no qual... Gente, é muito interessante esse audiolivro que foi narrado pela Priscila Shows, que traz novamente essa cara, essa característica da Toca Livros, que é levar a emoção e o conhecimento até você que escuta nossos audiolivros. É o seguinte, esse livro é bem interessante. Ele vai começar a contar quais são as transformações hormonais e clínicas que a mulher passa, para melhor poder se entender. É tão interessante ouvir não só a mulher, mas o homem também, para entender a sua parceira, a sua amiga, seus familiares e também se compreender como humano nessas transformações físicas que a mulher passa. Ela própria diz que estar preparado para a menopausa é o significado que você pode ter uma vida feliz e sexualmente ativa. A Mulher Madura Afonso Romano de Santana O rosto da Mulher Madura Entrou na Moldura de Meus Olhos De repente, a surpreendo num banco olhando de soslaio, aguardando sua vez no balcão. Outras vezes, ela passa por mim na rua entre os camelôs. Vezes outras, a entrevejo no espelho de uma joalheria. A Mulher Madura, com seu rosto denso, esculpido como de uma atriz grega, tem qualquer coisa de Melina Mercury ou de Anuki Aimé. Que é apenas um princípio natural das coisas. Além da análise clínica, este audiolivro traz relatos de mulheres que passou ou passaram por esses períodos, nas transformações tanto no corpo como na vida social. O que é interessante ouvir esse audiolivro é também uma reflexão, tanto para a mulher ou como para os companheiros dela, para poder entender melhor os sonhos, as perspectivas, um pouquinho, analisar um pouquinho do passado, entender melhor esses acertos, esses erros, também exorcizar diversas situações de nossa história, para que a gente possa seguir feliz e sempre viva. Os relatos são de mães, esposas, companheiras, pessoas que se descobriram depois dos 40 anos, com novas perspectivas de vidas, ou analisando velhos fracassos, ou reavaliando seu futuro, se descobriam sexualmente com os parceiros, com os maridos, ou com novas perspectivas em relação à própria sexualidade que acabou de descobrir. É o caso de pessoas que descobriam nesse processo, dessas transformações hormonais, e se olhando também socialmente no meio que vive. Essas e outras questões são apresentadas neste livro. Ele pretende ser uma colaboração efetiva na reflexão sobre o discurso feminino, um retrato consistente sobre a evolução da mulher ocidental em sua vida afetiva e sexual. Há uma outra suposição provisória a que não podemos fugir na teoria dos instintos. É no sentido de que duas espécies de excitação se originam dos órgãos somáticos, baseadas em diferenças de natureza química. Uma dessas espécies de excitação descrevemos como sendo... São mães, mulheres, esposas, companheiros, que passaram por diversas dificuldades na vida e que estão passando novas transformações depois dos 40 anos. Mulheres que descobrem que serem gays, mulheres que descobrem novos desafios para manter a sexualidade com o esposo, mulheres que descobrem novos desafios para poderem entender as gerações novas referente aos seus filhos. Gente, é interessante, não só você que é mulher, mas você que é homem, ouvir mulher de 40 anos, poder abrir mais o seu conhecimento e tirar um pouco daquele velho machismo que a gente carrega por aí, não é mesmo? Gente, aqui na Toca Livres, a gente está cada vez mais levando informação e conhecimento para você, quebrando velhos tabus e acrescentando na sua vida uma nova perspectiva e uma divisão. Então, assim, para você não ficar de fora, curte o canal da gente, se inscrevam, toca na sineta. Essa sineta vai informar para vocês os novos vídeos do canal Toca Livros. Gente, não percam! Mulher de 40 anos! Até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros! Contando histórias para todos! Contando histórias para todos!